Escalina E você só queria um tempo Um momento um salto de prazer E tu me diz o que é amor pra você E agora não consigo entender Se fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brigar Quantos eu te amo você vai desperdiçar O seu amor aqui na sua frente E diz o que é amor pra você Eu pensei nessa vida minha Eu mando certo pra você tá errado Eu fiz tudo o que você perdi pra fazer Acabei te assistindo Todo dia um novo plano Eu fiz tudo o que é querido Eu quero um momento um salto de prazer Então me diz o que é amor pra você E agora não consigo entender Se fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Quantos corações você vai ter que brigar Quantos corações você vai desperdiçar O seu amor aqui na sua frente E diz o que é amor pra você Agora me dourar, meu irmão 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 Legenda Adriana Zanotto